Redmi Note 13 vs Redmi Note 12. Afinal de contas, o que mudou de uma geração pra outra? Tem muita gente falando por aí que não mudou praticamente nada, então eu decidi fazer esse vídeo pra tirar essa dúvida de vocês. A primeira grande mudança quando a gente pega os dois aparelhos na mão é que a gente percebe que o Note 13 é um pouco mais pesado. Isso se deve por conta do novo módulo de câmera que é de 108 megapixels. Enquanto que no Note 12 nós tínhamos um módulo com 50 megapixels. O sensor maior pesa mais o aparelho. Na tela, aparentemente, não mudou nada, né? Note 13 continua com o mesmo AMOLED Full HD Plus, trabalhando em 120 Hz, só que tem, cara, sim, uma mudança muito importante. O brilho da tela do Note 13 tá muito maior nessa versão. Vou colocar aqui o brilho no máximo em ambos. O brilho nos dois tá no máximo. E é nítido que a tela do Note 13 é muito mais brilhante. Eu saí com ele na rua hoje, tava batendo sol direto na tela, e eu conseguia ver muito bem o conteúdo. Já com o Note 12 com o sol batendo direto na tela, fica um pouco difícil de ver o conteúdo. Esse brilho a mais da tela do Note 13 faz toda a diferença. Ainda falando de tela, cara, olha só como as bordas do Note 13 tá muito menor. Aqui no Note 12, ó, nós temos uma borda bem grossa aqui embaixo, enquanto que o Note 13, ó, tá com bordas bem mais finas. Outra mudança importante do Note 13 em relação ao Note 12 é que agora o Note 13 tem certificação contra água e poeira, coisa que o Note 12 não tinha. Então se você cair com ele acidentalmente na água, tomar uma chuva, ele vai sobreviver. Sim, o processador é o mesmo nas duas versões. Continua sendo o Snapdragon 685. É um processador octa-core trabalhando em 2,8 GHz. Pro preço dele, cara, tá bom demais. Eu prefiro um Snapdragon. É um celular de menos de 1.200 reais. Parece que o maluco quer que a Xiaomi coloque um Snapdragon 8 Gen 3 aqui. Isso é condizente com o preço dele. Por fim, voltando a falar das câmeras, a maior mudança realmente aconteceu no novo sensor. Saltou de 50 megapixels do Note 12 para 108 megapixels na nova versão. É uma câmera que eu tô doido pra testar. Do pouco que eu já tô vendo aqui, cara, eu já gostei muito. Olha só como ele tira a foto rapidinho no modo retrato. Realmente, 108 megapixels pega muito detalhe. Tá pegando até a poeirinha da planta. Se você já tem o Redmi Note 12, não compensa comprar o Note 13. Só vale a pena se você saltar aí de um Redmi Note 10, um Redmi Note 9. Do Note 12 para o Note 13, teve mudança sim. Agora o Note 13 é resistente à água e poeira. O Note 13 tem uma câmera de 108 megapixels contra os 50 do Note 12. A tela do 13 tá muito mais brilhante. Então, veja, esse acabamento tá muito mais bonito. Mas me fala aí nos comentários, você pretende comprar o Redmi Note 13? Você tem o Note 12? Tá satisfeito com ele? Lembrando que eu deixei o link de compra do Redmi Note 13 lá na descrição do meu perfil pra você.